Música Estância turística de Batatais, a cidade dos mais belos jardins. A igreja matriz Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Padroeiro da cidade, na sua fantástica arquitetura em estilo neoclássico. Começou a ser construída em 1928. No seu interior, pinturas de Cândido Portinari e vitrais coloridos. No largo da matriz, o Jardim da Praça Cônigo Joaquim Alves. Muita criatividade na arte de esculpir jardins. Esculturas em plantas que embelezam e valorizam ainda mais o local. A Estação Cultura e o Museu Washington Luiz, instalados na antiga estação de trem, é um espaço público para a promoção da cultura. O Centro de Documentação da Segunda Guerra Mundial, com um valioso acervo histórico, organizado pela Capitã Altamira Pereira Valadares, enfermeira batataense da Força Expedicionária Brasileira. É um local de pesquisa com fotografias, livros e objetos. Legenda Adriana Zanotto